Volta, agora 15 para as 3 da tarde, penúltimo dia da Rondônia Rural Show Internacional, a décima Rondônia Rural Show Internacional. Nós estamos com o Giparaná Notícias e todo o nosso conglomerado de sites mostrando os atores desta que é a maior feira de negócios da região norte brasileira. Com as tendas do Colombo, Vacarone Moura Country, a IAMO Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, a Onda Ágil Telecom, a AgroLuz com a Revenda Rocha para Rondônia e a Prefeitura de Rolim de Moura. E agora vou conversar com a professora, doutora, professora Viviane Maia do IFRO de Giparaná com um projeto super legal financiado pela Shell que vai, promete, revolucionar a questão dos rádios. O projeto é Nano Rádios. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? É uma imensa satisfação estar aqui hoje com vocês para falar um pouco do projeto Nano Rádios, né? E o que seria esse projeto Nano Rádios? A gente já conversou aqui, eu vi que ele vai revolucionar. E olha que nós temos na região Rondônia, região Amazônica, muitas áreas para serem recuperadas. Exatamente. E esse projeto vem na hora certa. Exatamente. Então, atendendo a essa problemática, essa demanda, o Nano Rádios vem com a ideia de estar dando mais uma alternativa ao produtor rural para a recuperação dessas áreas que foram degradadas. Então, partindo, qual seria a ideia, a inovação desse projeto Nano Rádios? O projeto Nano Rádios é um projeto que vai usar nanobiotecnologias para recuperar essas áreas. E o que seria essa nanobiotecnologia? A nanobiotecnologia seria o uso de uma nanomolécula que chama arbolina, que é uma molécula de carbono, que promete acelerar o crescimento das plantas. Então, você, por exemplo, se tem uma espécie como a castanheira, que é a que a gente está usando para recuperar essas áreas, que demora aí um certo tempo para a produção de frutos, você vai lá e aplica a arbolina e, de repente, você percebe uma antecipação dessa produção, então, a gente tem já uma revolução no setor florestal. Então, o produtor rural não vai precisar esperar tanto para essa castanheira dar frutos. Um exemplo é a castanheira, né? É, no nosso caso... Mas ela pode ser utilizada para outras espécies? Para outras espécies. Mas é a primeira vez que a gente vai testar com uma arbórea. Já há resultados para outras culturas, né? Para o tomate, para o cacau. Mas para espécies arbóreas, né? Madeireiras, é a primeira vez que a gente está testando. E para esse projeto, está hoje sendo lançado, sendo divulgado, muita pesquisa, muita ciência envolvida. Quem são os atores desses estudos todos? Então, a gente tem uma ampla rede envolvida nesse projeto. Nós somos uma pequena parcela aqui em Rondônia, aqui no IFRUS de Paraná, mas nós contamos aí com mais de 60 pesquisadores envolvidos. Então, a gente tem pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que foram os principais que desenvolveram essa ideia, esse projeto. Então, eles são os responsáveis. E fora o INPA, nós temos também pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal do Mato Grosso, da Unesp, pesquisadores da Embrapa. Então, nós temos várias instituições, mas também startups envolvidas. Inclusive, a Arbolina, que a gente está usando, ela é uma tecnologia brasileira de uma startup brasileira. Nossa, que maravilha, né? E é um produto brasileiro, a Arbolina. E quando vai estar disponível, doutora? Quando que vai estar disponível? Hoje, ela é ainda um experimento ou ela já vai estar em breve, a médio prazo, disponível? Não, a Arbolina, ela já é comercializada. Você já consegue adquirir a Arbolina na internet. Tem até mesmo páginas oficiais da empresa, da startup, que é a Criotec, mas para resultados com espécies arbóreas é a primeira vez. Então, o nosso projeto, ele é piloto nesse sentido, de você estar aplicando em espécies florestais para a finalidade aí de produção de madeira, produção de frutos, no caso da castanheira, né? Que agrega um grande valor ao seu fruto, como as amêndoas que são comercializadas. Mas a Arbolina, ela já está disponível. Nossa, que novidade, né? E seria realmente uma revolução para a questão que nós falávamos aqui, das recuperações diárias? Com certeza. Uma revolução não só no sentido de acelerar o crescimento das plantas, mas também de dar mais uma alternativa econômica ao produtor rural, né? Então, imagina um produtor que levava aí 10 anos para a primeira colheita. Se ele puder reduzir esse tempo, para ele vai ser muito oportuno, né? E juntamente com a Arbolina, que é uma nanobiotecnologia, a gente tem também uma outra inovação nesse projeto, que é o uso de microchips, que estão aí instalados em dendrômetros digitais, que a gente chama. O que seria isso? É um equipamento, é um sensor que ele consegue, por exemplo, mensurar a quantidade de carbono contida nessa muda que está ali no campo. E isso revoluciona, principalmente quando a gente pensa em créditos de carbono, no que hoje se fala muito, pelas empresas, até mesmo em propriedades rurais, quando o produtor precisa fazer aquela recomposição florestal. Então, esses microchips, eles têm essa capacidade de estar mensurando o quanto de carbono está sendo alocado naquela planta e até mesmo fazendo algumas mensurações, como, por exemplo, o diâmetro dessa árvore. Então, quanto de diâmetro essa árvore cresceu num ano, num mês, num dia. Então, você tem essas informações por meio desses microchips. E aí, elas ficam localizadas em um banco de dados ao controle da sua mão. Você tem um aplicativo, abre e você vê lá todas as informações que estão lá no campo com as mudas ou com as árvores. Esse projeto aí, que é financiado pela Shell hoje, ele está disponível somente para o IFRO ou outras entidades da comunidade acadêmica aqui de Rondônia também teriam essa disponibilidade? Então, hoje, esse projeto, ele é desenvolvido em cada estado da Amazônia Legal. E o IFRO, ele foi presenteado com esse projeto porque eles estavam buscando um parceiro aqui em Rondônia que representasse e replicasse esse projeto. E aí, nós fomos convidados pela rede a estar participando. Então, todos os estados da Amazônia Legal foram completados. contemplados com esse projeto. Então, aqui em Rondônia, é somente o IFRO mesmo. Professora, foi um prazer. O assunto é muito interessante. Principalmente quando a gente olha no horizonte. Imaginando aqui, você vai recuperar uma área de reserva legal, uma APP. E aí, você tem aí, segundo a legislação, cinco anos, dez anos, vinte anos para reserva legal. Com essa tecnologia disponível, a gente até teria uma recuperação de uma área com muito menos tempo. Exatamente, mais acelerada. Exatamente. Professora, foi um prazer conversar com você. A gente tem, certamente, teremos outras oportunidades porque é muita ciência, muita tecnologia envolvida. Coisa que vai chegar. E a gente fala esse ano, o assunto foi sustentabilidade aqui dentro da Rondônia Rural Show. E é um assunto muito legal. Certamente, a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais, falar mais dessas tecnologias. Eu que agradeço o convite. E aí, eu também deixo aqui para quem quiser conhecer mais um pouco do projeto NanoRads. Pode estar procurando a gente ali no IFRO, ou então ali na Ematé, no Centré, ali em Ouro Preto do Oeste, que é onde a gente executa o projeto NanoRads. Beleza, conversei com a professora, a doutora Viviane Maia, do IFRO aqui de Jiparaná, engenheira florestal. Conversou conosco, falou aqui do NanoRads, que é um projeto super bacana, financiado pela Shell, e que falou um pouquinho. Gostaria até de depois, em outro momento, a gente falar mais dessa arbolina, que é a menina dos olhos do NanoRads. Vamos voltar daqui a pouquinho, penúltimo dia da 10ª Rondônia Rural Show, e a gente volta daqui a pouquinho aqui pelo Jiparaná Notícias e por todos os demais canais, falando desta que é a maior feira de negócios da região norte brasileira. E a gente volta daqui a pouquinho aqui pelo Jiparaná Notícias e por todos os demais canais.